E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para o nosso canal. Você está no canal Banca dos Cartuchos, meu nome é Alexandre Santos. Hoje nós iremos falar de como desentupir a cabeça de impressão da impressora Keino AG3160. Então nós vamos ensinar você a desentupir, se for necessário colocar tinta, nós vamos ensinar e outros procedimentos no decorrer do vídeo aí. O que eu espero é que você fique conosco até o final, preste atenção em cada detalhe, não esquecendo de deixar o seu like, inscrever-se no canal e também o seu comentário. Bora lá para o vídeo sem demora? Bora lá! A impressora deve estar desligada para fazer esse procedimento. E aí, geralmente quando você levanta a tampa com ela desligada, esse carrinho vai estar aqui para a direita da impressora, de frente com ela para a direita. Então, do lado esquerdo aqui tem uma engrenagem, ao qual nós vamos girar essa engrenagem. E do lado direito ali, do lado do carrinho, você vai ver uma pecinha branca. E se você girar essa engrenagem, você vai ver que aquela pecinha branca que fica atrás do carrinho, ela vai movimentar para trás e para frente. Então você girando a engrenagem para trás e para frente, é o movimento que vai fazer a pecinha. E aí é onde você vai entender que quando aquela pecinha estiver para trás, o carrinho vai estar livre para você movimentar. Então, com ela desligada, vamos girar a engrenagem. Percebeu lá que ficou para trás, puxou o carrinho, ele vem até aqui. Por que ele não vem para o meio? Mesmo com ela ligada, ele só vem para o meio se a cabeça de pressão estiver queimada. E não é esse o motivo que a gente está nesse vídeo. Então, provavelmente ele vai estar no canto. Trouxe o carrinho para aqui, para o meio, para o braço de troca. A primeira coisa que a gente vai fazer depois disso, é a alavanquinha que ela tem aqui no meio, uma alavanquinha cinza que você vai perceber aqui, ela tem que estar para o lado esquerdo quando você for movimentar a cabeça de pressão, porque é o modo de manutenção dela. Então nós vamos pegar essa alavanquinha, deixar ela virada para o lado esquerdo e destravar a cabeça de pressão. Ela tem uma travinha azul aqui embaixo, é só você apertar juntamente em cima, faz essa pinça aqui, prensou, já levanta. Levantou aqui a trava onde prende a cabeça de pressão, temos acesso à cabeça de pressão. Vamos lá então para os procedimentos. Nós vamos tirar a cabeça de pressão, é fácil, é só você pegar ela aqui mesmo por trás. Levanta a cabeça de pressão, pode ser a preta ou a colorida, você escolhe. Tiramos a cabeça de pressão do lugar, nós vamos precisar do que? Primeira coisa, papel higiênico. O que eu vou fazer com papel higiênico? Põe aqui assim e fricciona a cabeça de pressão em cima do papel. Qual a forma que tem que sair o desenho? Tem que sair dessa forma aqui, da largura da cabeça de pressão. Se estiver saindo certinho, igual está aqui, a cabeça de pressão não está entupida. Mas se você fizer esse movimento, prensando em cima do dedo, e sair cortado essa manchinha preta, ou não sair nada, ou só uma pontinha, isso significa que está entupido. Então para não estar entupido, tem que sair a mancha do tamanho da cabeça de pressão. Tanto do preto, como do colorido. Então peguei o preto aqui como exemplo, que nós vamos precisar então, se porventura estiver entupido. Você pode usar um detergente, pode usar um multiuso também. Você vai pingar em cima da cabeça de pressão, uma, duas, até três gotinhas em cima da cabeça de pressão, aonde que está essa partinha aqui dourada. Quando você pingar aqui em cima, você pode pegar uma hastes flexíveis, que nós conhecemos como cotonete, e limpar aqui em cima, e passando aqui em cima. Você pode usar água também, umas três gotinhas de água, não tem problema. Então você pingou os produtos aqui, limpou, flexiona aqui, vê se a mancha sai do tamanho que tem que sair. Se não sair, do jeito que eu mostrei para você anteriormente, pode pingar multiuso, detergente, pode pingar água fria. Se não, se estiver muito entupido, pode esquentar a água e pingar uns gotinhas de água quente. O que você não deve fazer, é colocar ela molhada lá. Então depois que você fizer esse procedimento, você vai secar bem ela, seca bem a parte eletrônica, seca aqui embaixo. Então, limpou certinho, fez o procedimento, coloca ali. Depois que você colocar o cartucho ali dentro, acabei de pressão, você baixa essa tampinha aqui, não esquece de baixar essas travinhas aqui, senão vai entrar ar depois. E a alavanquinha também, não esquece da alavanquinha. Pega a alavanquinha e põe para a direita, que é para serviço. E aí você faz as limpezas necessárias e automáticas da impressora, e vê se vai resolver o seu problema. Vou deixar no link na descrição como faz limpeza automática. Então você vai fazer esse procedimento e depois você faz uma limpeza simples para ver se saiu. Porventura, você esquecer de entrar na mangueira, tem um vídeo aí na descrição, tem um link aí na descrição de como tirar o ar da mangueira. Se não adiantou, você pode fazer um segundo passo em relação à limpeza de cabeça de pressão, que é o quê? Você vai precisar do quê? De uma seringa ou de algumas seringas devido ao colorido também, se você for fazendo os dois cartuchos. Então a seringa tem que ser de bico, ter esse bico assim normal. E o que você vai fazer então? Você vai pegar uma outra chave, um pouquinho mais grossa do que o bico da seringa. Você vai ter uma ideia de como é a grossura desse biquinho aqui do cartucho, onde que passa a tinta. Tanto do preto como do colorido eles têm esse biquinho. Então você vai abrir, vai abrir mais o furo aqui da seringa. Você vai abrir ele de forma tal que ele tem que caber aqui certinho. Agora aqui você tem que fazer com cuidado, tá? Não pode fazer de qualquer jeito, porque se você quebrar esse biquinho aqui, infelizmente você perdeu a cabeça de pressão. Tem que caber bem firme aqui, para quando você injetar não vazar tinta, para não sair tinta por fora. Pode sair um pouquinho ou outro, mas não muita tinta, senão não vai dar a pressão que a gente precisa. Então o que você vai fazer primeiro? Você vai encher ela de ar, a ampola, ergue a ampola, e encaixa aqui a seringa com cuidado, para não quebrar. E você injeta ar dentro do cartucho. Se tiver tinta lá dentro, vai forçar a saída dele para caber a expressão. Com o papel embaixo, força ele para sair a tinta por baixo, tira devagarinho depois aqui assim, e vai limpando, ver se saiu a tinta aqui embaixo. Não saiu, você pode colocar a tinta na seringa. Coloca a tinta na seringa, faz o mesmo procedimento. A ampola levantada com a tinta dentro, na cor correspondente ao que você precisa, no caso aqui é o preto, pode fazer no colorido também. Você vai ver qual cor que é ali, geralmente a tampinha aqui está suja, você vai ver qual cor que é qual. Ou se tiver dificuldade, põe o dedo assim em cima onde sai tinta, vai mostrar a cor. Então você vai fazer o que? Vai pegar a seringa, abriu ela um pouco mais, encaixa aqui com tinta dentro, na cor que você vai fazer, encaixa ela aqui e injeta devagarinho. Pode ser devagarinho. Vai injetando devagarinho. A seringa pode ser de 5, de 10, de 20 ml, não tem problema. Só que aqui dentro do cartucho vai caber aí mais ou menos uns 10 ml de tinta preta. Então você, aqui, essa daqui é de 5 ml, no caso, se tivesse totalmente vazio, eu poderia colocar duas seringas dessas injetando devagarinho. Se for no colorido, pode colocar 5 ml cada cor. Então você coloca a quantidade de tinta aqui e vai injetando devagarinho. Vai injetando a tinta, encaixa bem a seringa aqui para não passar ar e vai injetando devagarinho, devagarinho, sem muita pressa. Vê se vai saindo aqui, ó. Vê se vai saindo a tinta aqui e vai injetando, vai injetando. Aí se começar a sair e parar, pode ser que não tenha a quantidade de tinta suficiente. Coloca mais um pouco, vai indo. Até parar de encher, começar a vazar por cima aqui. Aí você tira, vai limpando, que nem eu falei para você, limpa bem aqui, limpa bem aqui. Não pode deixar vazando aqui, nem molhado aqui. Deixa sequinho o cartucho. Se tiver vazando tinta, você vai limpando até parar de vazar, até ficar seco assim. Aí vê se está saindo tinta aqui. Coloca lá e faz o teste. Se não saiu, faz mais uma limpeza. Essa impressora, ela tem um sistema de limpeza profunda. Em algumas situações, serve até para esgotar a tinta. Essa limpeza, você só faz ela se for em extrema necessidade. Quando você realmente já desistiu da cabeça de pressão, já levou na assistência e não deu certo, aí você vai fazer essa limpeza profunda para tentar uma última solução. Mas não faz isso corriqueiramente, não faz isso à toa. Só em última situação, em extrema necessidade. Então, isso aí que eu tenho para passar para você hoje. Lembrando de você limpar, passar o detergente, colocar água, como eu falei no vídeo. Depois, injeta com a seringa. E vai fazendo os procedimentos aí. Espero que você consiga resolver o seu problema. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Não esquecendo, deixar o seu like, inscrever-se no canal e também o seu comentário. Um abraço, fica com Deus e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho